Puyuna, na madrugada desta sexta-feira, uma caminhonete pegou fogo e o motorista saiu ileso, graças a Deus. Porém, o Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre foi chamado, teve que agir no local para controlar as chamas aí neste veículo. O incidente aconteceu por volta das duas e meia da madrugada desta sexta-feira, ali perto da Pedra do Mirante, na Serra de Puyuna. O veículo, claro, foi totalmente destruído, mas o motorista saiu ileso, isso que é mais importante. E aqui em Pouso Alegre...